Sejam bem-vindos ao quadro, amigos, e começa agora a fila de empiado! Vamos para o passado aventura, Afonso Padilho e Márcio Donato! Sejam bem-vindos ao Quatro Amigos, a fila de piadas, e o tema de hoje é sonhos. E aí, sonho, hein? Cara, eu sou bem preguiçoso, então eu sempre estou dormindo. Esse dia eu sonhei que eu estava dormindo, tanto que eu sou preguiçoso. E dentro do meu sonho que eu estava dormindo, eu estava cochilando. Falei, nossa! Eu não gosto muito de pesadelo. Dizem que quando você dorme de barriga cheia, você tem pesadelo. Já viram falar disso? Coitado do Péricles, né? Não dá uma raiva quando você tem um pesadelo. Aí você está tendo um pesadelo, foda-se, você acorda e fica com medo de abrir o olho. Eu fico com o maior medo de abrir o demônio, eu estou do meu lado. E aí eu fico com o olho nem muito fechado para voltar a dormir, nem muito aberto para não ver o demônio. Então eu fico meio... E começo a rezar o Pai Nosso, eu nem sei rezar o Pai Nosso, começo a inventar um Pai Nosso. Deus está lá em cima falando, ah, agora você quer, né? Dormiu de barriga cheia e agora... Eu não gosto de gente que quer interpretar o sonho. Não gosto mesmo de gente. Ai, que raiva que eu tenho. Falei, e aí, o que você sonhou? Do nada, pessoal. Você nem nunca viu a pessoa. O que você sonhou? Sonhei que você não estava me perguntando isso. O que você sonhou? Falei, ah, sonhei que eu, sei lá, porra, sonhei com água. Falei, e água é, ó, cuidado. A água você está buscando a transparência da sua vida, que é o momento em qual você precisa boiar e pensar mais no seu futuro. Falei, caralho, eu acho que eu tinha dormido com sede e era só isso. O que você sonhou? Esse dia, a amiga, sempre tem uma amiga que vem falar. Eu falo, o que você sonhou? Eu falei, rabanete. Ela falou, ih, rabanete é êxito profissional. Qual foi? A última vez você estava fazendo a salada com rabanete. Eu falei, é isso que eu preciso, um rabanete. Não, e tem gente que é detalhista, né? Você fala, e aí, o que você sonhou? Você fala, sonhei com água, mas estava limpo ou suja? Fala, mano, não sei como que estava a água. Eu falo, não, porque suja. Fala, o que você sonhou? Um abacate. Fala, mas estava maduro? Eu nunca vi um abacate maduro. Vou saber lá se estava maduro. Não sei nem na vida se está maduro. Minha mãe é do jogo do bicho. Qualquer coisa que você fala, ela é do jogo do bicho. Fala, mãe, sonhei com macaco. Fala, vi, joga no cachorro. Eu acho que ela tem que falar para eu perder. É sempre um negócio nada a ver. Sonhei com rato. Ih, rato é urso. Urso na cabeça. Falei, e se eu tentar o rato? Falei, não, daí dá errado. Daí dá errado. Daí dá errado. Sabe que minha mãe, foi engraçado que meu pai e minha mãe, a gente, eu nasci em Curitiba, mas eles mudaram para cá para fazer jogo do bicho. Eles tinham uma portinha do jogo do bicho. Minha mãe é mais orgulhosa, porque ela fala, teu tio foi preso no Carandiru por causa do jogo do bicho. Orgulhosa por causa disso. Olha que bosta de vida que tem. Imagina o meu tio, preso no Carandiru, que aí tem assassino, tem sequestrador, tem estuprador. Fala, o que você fez? Assassinado. Você, estupra. Fala, e você? Fala, porra. Centenas de milhares, né? Seca. Na cabeça. Mas minha mãe tem um negócio que ela é meio pessimista. Então, qualquer coisa que você sonhou, ela fica preocupada. Fala, ai, meu Deus do céu. Fala, mãe, sonhei com água. Falei, água é morte. É, água é morte. Fala, mãe, sonhei que uma mina que eu peguei estava grave. Vixi, gravidez é morte. Mãe, sonhei que eu caí, caí, bateu a cabeça e morte. Esse dia eu fui fazer uma pegadinha com ela. Falei, mãe, sonhei que eu estava morrendo. Fala, ai é saúde. Joga no urso. Eita, porra. Aí é saúde. Quando, todo mundo, acho que a maioria dos... Eu sou de 89, tá ligado? Então, a maioria dos meus amigos sempre escutavam os baguncinhos. Ah, ou você vai ser jogador de futebol, ou você vai ser astronauta. Os meus amigos falavam, Thiaguinho não vai não que não tem capacete. Só o filho é da puta, né? E no futebol ele é a bola. E esse baguncinho de ser astronauta, meu irmão? Não. Vocês conhecem alguém que virou astronauta? Só tem um brasileiro só que virou astronauta. As crianças de hoje em dia não querem ser astronauta, não. A gente nem conta que dá. Já percebeu? A gente nem fala, ó, dá pra ser astronauta. Não, a gente fala, não. Faz ADM. Faz ADM. A gente não quer frustrar a criança. Dois motivos, né? A gente não quer frustrar as crianças e a gente não quer também que tenha no espaço Enzo. Né? A gente não quer nenhum Enzo fazendo merda no espaço. Bate o fulhetão, come a própria porra, né? A gente não sabe o que vai fazer. Essas crianças estão doidas. E eu anotei aqui, ó, Que eu não queria ser astronauta nem por um caralho, entende? Com tudo aquilo de espaço, meu irmão, eu não consigo. Na minha parede tem espaço, eu ponho um quadro e falo, Ai, tá uma merda. Eu não vou conseguir fazer nada de bom no espaço, entende? Eu vou, os caras até falam assim, Porra, mas você não quer pegar um foguete? Porra, ser astronauta, seu sonho é ser astronauta. Pega um foguete. A última vez que eu soltei um buscapé, eu segurei ele demais e me queimou meu braço. É, mas no espaço, a gravidade zero, você consegue dar uma cambalhota no alto. Tem um amigo meu, carro de moto, fez isso. Agora, outro bagulho de sonho também, que é o que me incomoda, mas eu acho engraçado comentar, é que todo mundo, todo mundo, sem exceção, pelo menos uma vez na vida, quis pegar alguém e falou que sonhou com a pessoa. Oi, tudo bem? Tudo e você? Oi, meu, você não sabe. O que? Sonhei com você. E nunca a resposta assim, ó, volta a dormir, que isso aí é... Nunca ter uma resposta dessa. Sempre tem outra pessoa com o treinamento da porra e fala, sonhou, é? Então me conta. Aí a pessoa volta e fala, não sei se devo. Porque é picante. Corta a cena, no outro dia já tá se transando. Fortão, velho. Fortão. Quer dizer, é isso. O objetivo é esse. Objetivo é esse. E aí eu queria compartilhar uma história com vocês que aconteceu. Eu falei o seguinte, teve um dia que, pô, tava solteirão, aí uma mina com... Eu gosto de morena, né, cachorro? Eu gosto de morena, pô, cabelo preto, bolo empinado, caralho. E aí a mina mandou uma mensagem pra mim, falou, oi, ti, tudo bem? Falei, tô ótimo, e você? Aí eu queria saber como é que você tá. Falei, ué? Tô ótimo. Ela falou assim, não, meu, que você não sabe. Sonhei com você ontem. Aí coloquei o pau pra fora já. Que eu me conheço. O bicho pula. Ih! Sonha com nós! Meu pai é tipo o Jake Paul, tem saca pontão. Aí ele tava olhando assim, falei, sou eu com o quê? Aí ela começou. Meu, eu tava pelada, dormindo. Aí você abriu a porta. Começou a me beijar forte. Fortão. Do nada, meu pai entrou no quarto, meteu bala em você, tio. Por isso que eu tô te perguntando se você tá bem. Aí eu falei, eu tô bem, meu pau morreu. Achei engraçado essa menina, né? Que aí você me beijou fortão, tio. Falou que eu comeu o Mano Brown. Aí, não fala do Mano Brown, que ele se jeitava de coelhinhos, cara. Eu vi que mudou muito essa parada de ter sonho na vida, objetivo. Por exemplo, na minha época de criança, assim, meu sonho era ser jogador de futebol, tá ligado? Aí o máximo que eu consegui foi levar a bola pro resto da vida. Eu virei comediante, olha que bosta. A garotada de hoje mudou, né? Tipo, o sonho da garotada hoje é ser youtuber. Mas no máximo vão ser uber, tá ligado assim? É o trampo de lei pra todo mundo é ser uber agora. Tem pessoas que viajam em sonho, tá? Tipo, meu avô. Meu avô falou assim, meu sonho é fazer faculdade. Eu falei, vô, meio tarde, hein? O máximo que o senhor consegue é uma supletiva aí e tal. Faculdade não dá mais, cara. Eu vi uma pesquisa na internet falando que os animais sonham. Cientistas comprovaram isso, que animais sonham. Falei, como é que eles sabem, cara? Tem um cachorro em casa e nunca me contou porra nenhuma. E outro cachorro, tem um pug. Vai sonhar com o quê, caralho? Será que é meu dono, tá ligado? Vamos levar esse gordão pra passear agora que ele vai ver. Que é bom pra tosse. Animal sonhar. Não acredito. Acredito que animal toma banho nos caralho. Mas sonhar não, né? Tipo, um rato tomando banho. Que nojo do caralho. Vocês não odeiam quando você tá com um sonho foda. Um sonho muito legal. Aí você acorda na melhor parte. Aí você tenta voltar, dormir pra voltar pro sonho, mas não dá, né? Cara, aconteceu comigo isso aí, cara. Eu tava com a minha mina, a gente tava, mano, tava muito legal. A gente tava naquele momento foda, sabe? Suadão os dois. Eu lembro que ela me pegava assim pela cabeça e falava no meu ouvido. Eu quero divórcio. Aí eu acordei e falei, não, volta, pelo amor de Deus. Volta, senhor. Volta, caralho. E por último, eu queria contar pra vocês o maior sonho que eu tenho na minha vida. Meu grande sonho, eu vou revelar em público pra vocês que estão aqui, pra todo mundo que tá vendo na internet. A coisa que eu mais desejo nessa vida que é que o senhor Afonso Padilha pague o nosso cachê do show de Curitiba. Caloteiro do caralho, caloteiro, filha da puta. Faz três meses, ele não pagou. Afonso Picaretadilha, que vai mudar o nome. Três meses. Só por causa disso, não vou pagar mais. Usando, cara. Falei, e aí, Afonso, e o cachê? Ah, vou pro Japão. Depois a gente conversa. E o cachê? Tô no Japão. Tô maluquia. Tô maluquia, esse Japão, cara. Ai, que legal. Sonho. Eu, 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 eu sonhei com a minha avó. Esses dias eu sonhei com a minha avó, né? Eles já pensaram, putarela, eu não tava comendo a minha avó, cara. Eu não tava comendo a minha avó. Tá doido, cara. Minha avó morreu faz dez anos. Minha avó morreu faz dez anos. E eu sonhei com a minha avó. O sonho foi assim, eu tava deitado na cama, do jeito que eu tava dormindo mesmo. E ela veio, ela me fez um carinho na cabeça, me deu um beijo na testa. Saiu. Foi, abriu a geladeira. Tomou uma garrafinha de água. Deixou na pia e foi. Esse foi o sonho que eu tinha com a minha avó. E eu acordei. Aí fui tomar uma água e a garrafinha tava vazia na pia. Eu falei, vó. Essa velha voltou pra me dar um beijo e roubou minha água ainda, que isso? Já tiveram uns sonhos doidos? Uns sonhos que você não tem lógica nenhuma, não bate nada. Se liga, Tiagão. Eu tava sonhando, olha isso aqui. Eu tava sonhando que eu tava jogando Palmeiras. Aí, eu tava no Palmeiras, eu tava... E eu dobrei o... Tiagão. Eu tava aqui, eu driblei meio, driblei todo mundo. Eu tava na área, era só eu tô cruzando na área e o cara ia cabecear e fazer o gol. E foi isso que eu fiz. Eu cruzei na área. Quando eu cruzei na área, minha tia cabeceou. Minha tia. A minha tia com as pernas do borra. Falei, por isso que minha tia fez o gol. Se fosse o borra, não ia fazer o gol. Minha tia cabeceou e fez o gol. Aí, eu comemorei, comemorei. Aí, pulei numa piscina dentro do estádio. Pulei numa piscina. Aí, embaixo d'água, tinha uma sereia. Comia sereia. Olha que do caralho. Aí, acordei, acordei meio molhado. Tava mijado. Olha que do caralho. De nada a ver uma coisa com a outra. Se eu sonhar que vocês estão caindo, cara, que você está caindo e você vai bater no chão, aí você acorda. Cara, isso é horrível. Você acorda. Muito constrangedor o momento que você acorda. Né? E você está dormindo. E você... E meus gatos ficam me olhando e falam, olha que mongol. Olha que mongol. Mongol. Odeia a pessoa que fala assim, ah, sonhar não custa nada. Claro que não custa nada. Era o mínimo que eu esperava. Agora, cobrar para sonhar? Pagou tuas contas? Não paguei. Sonhei com o Neymar e tive que pagar tudo em taxa de sonho. Sonhar com uma paniquete. Dois mil reais de taxa. Eu estou a dois mil reais. Eu como ela na vida, entendeu? Vocês estão comprando errado. Olha a situação. Imagina o cara ter que pagar para sonhar. Está transando com a Anitta. Quinhentos reais de taxa. Está transando com a Anitta. Aí do nada a Anitta, do nada o teu sonho muda para o Sione. Você fala, porra. Aí vai pagar quinhentos e vinte de taxa. Aí o Sione muda para o pobre. O Vittar, você ganha quinhentos e vinte. É isso. Você tem uma boa ideia. Uma boa matemática. Eu estava conversando. Quando a gente define os textos, os temas da fila de piadas, a gente meio que discute brevemente sobre o tema. E como esse tema foi sonho, a gente do nada não se pegou falando sobre sonho. E claramente a gente tem um puta de um sonho, nós quatro. A gente tem um puta de um sonho. Porque o Quatro Amigos é um sonho unânime de nós quatro. Que o Quatro Amigos voe para caralho. Que a gente faça show em todo lugar, lotado para caralho, por muitos anos. Isso é um sonho nosso. Só que cada um tem um sonho particular. Eu cheguei para Afonso e falei, Afonso, qual é o teu sonho? Ele falou, o meu sonho eu realizei, um sonho fodido que eu paguei. Eu comprei uma casa na praia para a minha mãe. Eu falei, pô, do caralho, Afonso. Tiago falou, Tiago, qual que é o teu sonho? Tiago falou, porra, Marcio, viver de comédia parece dar vida. Falei, diga, qual que é o seu sonho? Ele falou, acabei de comer. Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos, senhoras e senhores. Venha nos assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, curta a nossa página e venha nos assistir, senhoras e senhores. Muito obrigado. e venha nos assistir.